O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, proclamação no Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos, glória a vós Senhor. Naquele tempo, João disse a Jesus, Mestre, vimos um homem expulsar demônios em teu nome, mas nós o proibimos porque ele não nos segue. Jesus disse, não o proibais, pois ninguém faz milagres em meu nome para depois falar mal de mim. Quem não é contra nós é a nosso favor. Em verdade eu vos digo, quem vos der a beber um copo de água porque sois de Cristo, não ficará sem receber a sua recompensa. E se alguém escandalizar um destes pequeninos que creem, melhor seria que fosse jogado no mar com uma pedra de moinho amarrada no pescoço. Se tua mão te leva a pecar, corta-a. É melhor entrar na vida sem uma das mãos do que, tendo as duas, ir para o inferno, para o fogo que nunca se apaga. Se teu pé te leva a pecar, corta-o. É melhor entrar na vida sem um dos pés do que, tendo os dois, ser jogado no inferno. Se teu olho te leva a pecar, arranca-o. É melhor entrar no reino de Deus com um olho só, do que, tendo os dois, ser jogado no inferno. Onde o verme deles não morre e o fogo não se apaga. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Mestre, vimos um homem expulsar demônios em teu nome. Nós o proibimos, porque ele não nos segue. Jesus disse, não o proibais, pois ninguém faz milagres em meu nome, para depois falar mal de mim. Quero também saudar a Maristela, o Vicente, o Marcelo, da Nacional da Renovação Carismática. Sejam bem-vindos também a esta celebração. E todos vocês que aqui se encontram, aqueles que nos acompanham pelo sistema de comunicação Canção Nova. Caríssimos irmãos e irmãs, o evangelho de hoje, nós precisamos compreendê-lo, nos recordando um pouquinho daquele evangelho que foi proclamado no domingo passado. Jesus fala do mistério da sua morte e ressurreição, dos seus sofrimentos, enquanto os discípulos estavam discutindo pelo caminho, qual deles seria o maior? E é interessante que no evangelho de hoje, nós percebemos que, os discípulos, eles têm esta dificuldade própria da natureza humana, de compreender o significado das coisas do céu. E nós também somos assim. Quando nós participamos da Santa Missa, por exemplo, nós estamos vivendo antecipadamente uma realidade celeste. São João Paulo II nos dizia que a Eucaristia é a antecipação da glória eterna em Deus. E é interessante no evangelho porque, na maioria das vezes, a intervenção dos discípulos para com Jesus, ela se dá por meio de Pedro. Pedro é o chefe da comunidade dos discípulos, e sempre nós ouvimos Pedro que se levanta para dizer, mesmo no evangelho desta semana, quando Jesus pergunta, quem sou eu para vós? Logo Pedro se levanta e diz, tu és o Cristo de Deus. Mas aqui hoje, quem se levanta para falar com Jesus é João. Aquele discípulo amado. E não é à toa que o evangelho de hoje nos coloca João para interpelar Jesus. Nós vamos entender daqui a pouco. E é interessante porque João, ele questiona Jesus, não questiona, mas ele diz, Senhor, nós proibimos alguém que estava expulsando demônios em teu nome, mas que não pertencia ao nosso grupo. João não dá nome àquele homem. João não dá identidade àquele homem. Porque talvez tinha medo de revelar o nome daquele homem, quem ele era, e Jesus ir atrás dele. No fundo, nós percebemos, naquela proibição de João, um ato de insegurança. É como se João e os discípulos, por algum momento, se sentissem inseguros, porque, afinal, eles eram o grupo do mestre. Eles eram o grupo dos discípulos que foram escolhidos a dedo após a oração de Jesus na montanha. Jesus orou ao pai na montanha e, quando desceu a planície, escolheu os discípulos. Mas quando João, ele percebe que alguém fora do grupo está fazendo obras de libertação, ele proíbe, ele não chega a Jesus para pedir um conselho de Jesus. Talvez porque João era jovem, nós, na nossa juventude, agimos tantas vezes pelo ímpeto. Ele podia ter ido a Jesus para dizer, Senhor, eu vi alguém fazendo uma obra boa, expulsando um demônio, mas não é do nosso grupo, o que nós devemos fazer? Mas não, ele chega a Jesus com a sentença pronta. Senhor, nós o proibimos. Nós o proibimos, porque ele não nos segue. E aí eu fico pensando em Jesus, que é uma paciência perfeita, o Senhor. Porque vamos dizer, gente, esses discípulos deram muita dor de cabeça para Jesus. Porque Jesus sempre tinha que intervir em algum momento para consertar aquilo que, às vezes, os discípulos faziam. Certa vez, os discípulos foram exortados por Jesus porque precisavam libertar uma pessoa e aí não conseguiam. E Jesus chega lá e vai dizendo, homens de pouca fé, certos espíritos só podem ser expulsos pela oração e pelo jejum. Portanto, Jesus, na sua paciência tremenda, infinita, ele sempre intervém na situação com uma docilidade de sabedoria maravilhosa, como ele fez hoje no Evangelho. Jesus disse, não o proibais, pois ninguém faz milagres em meu nome para depois falar mal de mim. Que coisa linda! Que coisa maravilhosa! O Senhor, ele se alegra quando o seu nome está sendo anunciado, não importa se é naquele grupo dos discípulos ou se é num grupo ou por alguém que não faz parte dele, mas a alegria do coração de Cristo é saber que o seu nome está sendo anunciado para que mais pessoas sejam salvas. E aí eu lembro vocês mais uma vez daquilo que eu dizia ao início, por que é João agora que intervém na situação? O nome João significa aquele que foi agraciado por Deus? O nome João significa aquele que foi contemplado com misericórdia? Mas ao mesmo tempo ele não consegue contemplar aquele homem que estava realizando uma obra de salvação com misericórdia? De alguma maneira João naquele instante ele vive um ato egoísta. Porque ele está pensando em si mesmo. Ele está pensando nele. Não sou eu que estou fazendo, é alguém que está fazendo e que não pertence ao nosso grupo. E aí nós percebemos que com a resposta de Jesus, Jesus tenta abrir os olhos, endireitar as mãos e acertar os pés de João. Porque se João significava agraciado por Deus, era necessário que João compreendesse aquilo que Jesus vai dizer posteriormente no Evangelho. Olha, se o teu olho te leva a pecar, corta-os. Se as tuas mãos te levam a pecar, corta-os. Se os teus pés te levam a pecar, corta-os. Não é que Jesus queria que João fizesse isso literalmente ou que nós fizéssemos isto conosco mesmos, não. Mas Jesus está dizendo que todos nós somos agraciados por Deus e esta graça de Deus cresce em nós quando pelos nossos olhos, pelas nossas mãos, pelos nossos passos, nós não nos esquecemos de dar glórias a Deus por aquilo que Ele fez na nossa vida. E se por algum momento João, ele esquece que o seu nome é graça, é favor divino, quando Jesus diz a ele não o proibais, Jesus está fazendo com que João de alguma maneira faça memória da sua própria identidade, daquilo que Ele é. Em outras palavras, no Evangelho de hoje, o Senhor Ele quer continuar o tema deste Cairós, que é esta obra nova que Ele quer fazer. nós meditamos no dia de hoje durante toda a manhã Isaías 43, onde o Senhor vai nos dizer eis que faço obra nova não a vedes. E esta obra nova ela consiste em olhar para nós não com um olhar egoísta ou querendo colocar a nossa vida no centro das atenções. Mas esta obra nova ela acontece quando nós nos recordamos que nós somos filhos amados do Pai e que esta obra nova que nada mais é do que uma vida de santidade, uma vida de gratidão, uma vida nova, uma vida que caminha na presença de Deus, ela precisa caminhar com Jesus. E na antiguidade os sentidos como o olhar as mãos os pés tem um significado do corpo todo. Então quando Jesus menciona para João e aos demais discípulos que o nosso olhar as nossas mãos os nossos pés precisam nos conduzir para a santidade Jesus está dizendo na verdade que todo o nosso corpo precisa caminhar em direção a Deus. E São Paulo vai dizer também na carta aos Efésios comparando a igreja com o corpo de Cristo. Nós somos o corpo de Cristo e a igreja vai nos dizer isso no concílio que pelo sacramento do batismo todos nós somos inseridos no Cristo e no Cristo nos tornamos nele filhos amados do Pai e formamos a beleza da igreja e a grande beleza da igreja a grande beleza de todos nós é deixar que a graça de Deus vá modelando os nossos sentidos que a graça de Deus ela vá transformando o nosso olhar transformando as nossas mãos e o nosso caminhar e o mais bonito também do Evangelho é quando Jesus vai dizer para João não proibir aquele homem Jesus está dizendo o mais importante João é a salvação acontecer e também na nossa vida irmãos e irmãs nós precisamos pedir ao Espírito Santo nesta tarde neste dia que ele também venha nos modelar porque quantas vezes diante do sofrimento diante das lutas o nosso olhar está voltado somente para nós ou para os nossos problemas ou nós voltamos o nosso olhar com julgamento para o outro ou nós usamos as nossas mãos para apontar o dedo para julgar para criticar ou quantas vezes nós desistimos de caminhar nos caminhos do Senhor mas o Senhor quer nos dizer nesta tarde que a igreja que todos nós devemos ter um olhar sobrenatural da realidade devemos saber que o nosso olhar para este mundo deve ser um olhar com o olhar de Cristo eu estou neste mundo eu caminho nesta vida mas eu estou caminhando para o céu e é por isso que Jesus no Evangelho vai dizer que se nós não modelarmos os nossos sentidos nesta gratidão neste caminho do Espírito nós podemos perder a eternidade e Jesus faz uma comparação com a Geena a Geena nós sabemos muito bem que era um lugar no ocidente de Jerusalém na parte ocidental que era uma espécie de um buraco onde ali tinha um fogo constante e se jogava animais mortos cadáveres era um lugar terrível e Jesus vai dizer que se nós não caminharmos com Ele na Sua Graça nós podemos correr o risco de perder esta eternidade com Deus mas a grande alegria nossa é saber que a Santa Missa que a Palavra de Deus ela veio para nos transformar e eu pergunto para você como está o seu olhar diante da vida como está o seu olhar diante do outro como está o seu olhar diante das dificuldades que você tem passado será que você tem usado as suas mãos para juntá-las e dobrar o seu joelho em oração diante da presença de Deus clamando por um milagre por uma salvação por uma graça a sua família será que no momento de cansaço no momento de abatimento você está perseverando nos caminhos do Senhor porque queridos irmãos e irmãs a grande tentação sobre a nossa vida e durante a nossa vida é não olharmos a vida no olhar de louvor e de gratidão Jesus vai nos ensinar isso em Lucas 10 quando os discípulos saem em missão e eles voltam da missão anunciando as maravilhas que o Senhor fez eles estavam entusiasmados eles estavam maravilhados porque os demônios foram expulsos os doentes foram curados mas Jesus vai dizer alegrai-vos antes porque o vosso nome está inscrito no reino dos céus e Jesus exulta no Espírito Santo em louvor em adoração ou melhor em louvor em ação de graças ao Pai ou seja o próprio Jesus quando vai dizer no Evangelho de hoje que nós temos que ter a cese nós temos que fazer um esforço para ponderar o nosso olhar as nossas mãos o nosso caminhar ele está dizendo na verdade meu filho minha filha você está neste mundo para ter os olhos semelhantes aos meus você está neste mundo para usar as suas mãos como eu as usei fazendo o bem curando levando a salvação levando a misericórdia levando a esperança Jesus está dizendo para nós os seus pés eles foram feitos para permanecer na minha presença e nos meus caminhos portanto irmãos e irmãs eu não sei o que vocês tem passado o que você tem passado você que nos acompanha pelo sistema de comunicação canção nova tantas dificuldades nós temos enfrentado neste tempo mas o Senhor hoje ele nos quer ensinar que não há vida nova que não há santidade que não há alegria no coração que não há entusiasmo na vida se nós não trabalharmos o nosso olhar eu estava pensando ontem a gente é muito agraciado chegamos aqui ontem à tarde fomos acolhidos pela clênia dos eventos e tantos outros missionários a Érica da canção nova e quando eu deitei à noite na minha cama eu dizia Senhor o Senhor nos oferece um quarto tão bom para dormir uma cama arrumadinha banheiro arrumado café da manhã umas frutas o cenário do rincão tudo arrumado pela equipe da produção da canção nova tantas coisas maravilhosas Deus vai fazendo na nossa vida mas se nós não tivermos este olhar de gratidão nós vamos caindo na depressão nós vamos caindo na tristeza nós vamos caindo no pessimismo na reclamação na murmuração e esquecemos de viver aquela gratidão que é própria do Espírito Santo no nosso coração quando nós temos um olhar diferente sobre o outro nós começamos a olhar o outro não como impedimento não como o espírito de egoísmo que João teve nesse momento de querer proibir os outros mas nós queremos que os outros sejam cada vez mais livres para também viver a graça de Deus viver a salvação e mais uma vez eu quero te perguntar meu querido irmão minha querida irmã como está o teu olhar sobre a vida as suas mãos tem estado levantadas para louvar e glorificar a Deus ou elas estão caídas baixadas desanimadas como é que está o seu caminhar você está perdendo o sentido da sua vida não quer mais caminhar nos caminhos de Deus ou da igreja porque se decepcionou com alguém de nós com algum ministro ou com a igreja eu não sei o que você está passando mas Jesus hoje está te dizendo que ele quer renovar os teus sentidos que ele quer renovar o nosso olhar ele quer renovar as nossas mãos os nossos pés para que nós possamos ter um olhar de gratidão sobre a vida sexta-feira passada eu fui celebrar uma missa da novena de um dos padroeiros de nossa paróquia lá no extremo da zona sul de São Paulo uma paróquia salvista eu atravessei São Paulo porque morava eu moro do outro lado e na sexta-feira em São Paulo tem um trânsito terrível e eu quando vou pelo caminho eu já vou rezando o rosário porque a gente fala que não tem tempo para rezar mas a gente perde muito tempo no celular perde muito tempo pensando em nada eu já puxo o terço e já vou lá rezando aí você reza o rosário cheguei lá naquela paróquia quase morto do que vivo duas horas e meia de trânsito celebrei a missa aí antes uma senhora me manda uma mensagem padre a minha sobrinha vai fazer uma cirurgia delicada e eu preciso que o senhor deu uma bênção nela reze por ela e só tinha na sexta-feira eu falei meu Deus o que fazer acabei a missa e fui até esta jovenzinha cheguei lá na casa da senhora dez horas da noite aí eu até brinquei falei isso é a hora do padre chegar na casa de vocês vocês tem que dormir para trabalhar no outro dia de manhãzinha porque em São Paulo a vida é sofrida mas se nós não tivermos um olhar sobrenatural acerca das coisas que nos acontecem nós começamos a olhar para nós mesmos eu fui ali na capela da Sagrada Família rezar ficar mais recolhido aí não sei o que aconteceu chegou um jovem me chamou padre preciso falar um pouquinho com o senhor o senhor pode como é que eu vou falar que não aí acabei de atender o jovem a jovem entrei lá daqui a pouco foi lá outro jovem o padre já podia dar uma palavrinha comigo posso ou seja aquilo que eu queria fazer eu não consegui mas o meu olhar as minhas mãos o meu caminho precisa estar em sintonia com o olhar as mãos o caminho de Cristo e muitas vezes nós perdemos o sentido da nossa vida porque nós queremos olhar só para nós mesmos ou nós não levantamos a nossa mão para glorificar a Deus para bendizer o nome do senhor e eu quero aqui caminhar para o encerramento deste momento de homilia pedindo a você que nesta santa missa no momento das preces nós vamos cantar um canto invocando o Espírito Santo e eu quero pedir que neste canto que nós vamos cantar você peça junto comigo Espírito Santo para que nós não possamos caminhar pelos caminhos do mundo que quer nos levar ao pecado o mundo tem destruído tantos jovens tantos matrimônios tantos casais tantas famílias que estão entrando por caminhos errados que estão usando as suas mãos ao invés de usá-las para a santidade usando-as para o pecado quantos que usam o olhar para a impureza mas nós vamos pedir o Espírito Santo no momento das preces para que Ele nos faça homens e mulheres novos e quando as coisas estiverem difíceis na sua vida você vai pedir a Deus o dom da fé porque se nós não tivermos o dom da fé nós só vamos olhar a vida com um olhar terreno com um olhar simplesmente humano nós vamos usar as nossas mãos de forma egoísta querendo proibir as pessoas ou querendo colocar barreira na vida do outro quando na verdade nós fomos criados para ser instrumentos de salvação de libertação de liberdade na vida do outro nós vamos querer usar os nossos pés para nos afastar do caminho do Senhor e quando nós nos afastamos do caminho do Senhor nós entramos no pecado e o pecado corrói a nossa vida e nos faz prostrar pelo caminho no meio da estrada por isso nós queremos pedir o dom da fé o Papa Bento XVI ele vai dizer naquela encíclica sobre a esperança a fé confere a vida uma nova base um novo fundamento sobre o qual o homem pode apoiar e com isso o fundamento habitual se relativiza se cria uma nova liberdade em frente a este fundamento de vida ou seja o Papa está dizendo que quando nós abraçamos a vontade de Deus pela fé aquilo que era importante na nossa vida se torna relativo aquele tempo que eu achava que era importante para as minhas coisas mas eu uso ele para as coisas de Deus aquele tempo que eu pensava ser importante no computador no WhatsApp me dispersando eu utilizo para me santificar rezando e aí se cria uma nova liberdade vamos pedir a Deus esta graça que o Senhor nos faça livres e se até o momento presente o seu olhar estava sendo um olhar de desesperança um olhar sem vida deixe que nesta eucaristia o Senhor renove o teu olhar deixe que o Senhor renove as tuas mãos para que você seja uma pessoa de bem saiba estender as mãos a quem está sofrendo saiba levantar aqueles que estão caídos assim como Jesus nos levanta quando estamos caídos ele nos pega pela mão e nos reergue que os teus pés sejam utilizados para o caminho do Senhor para ir ao encontro daqueles que precisam do anúncio da salvação para ir ao encontro daqueles que estão desesperançosos e aí nós queremos encerrar reconhecendo que nós cantamos no salmo a lei do Senhor Deus é perfeita alegria ao coração os mandamentos de Deus irmãos e irmãs são perfeitos e quando nós os praticamos nós somos envolvidos pela alegria do Senhor amém aplaudamos a palavra de Deus creio em Deus Pai Todo-Poderoso Criador do céu e da terra e em Jesus Cristo seu único filho nosso Senhor que foi concebido pelo poder do Espírito Santo nasceu da Virgem Maria padeceu sob Pôncio Pilatos foi crucificado morto e sepultado desceu a mansão dos mortos ressuscitou ao terceiro dia subiu aos céus está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso onde há de vir julgar os vivos e os mortos creio no Espírito Santo na Santa Igreja Católica na comunhão dos santos na remissão dos pecados na ressurreição da carne na vida eterna amém caríssimos irmãos e irmãs em Cristo atentos aos apelos de Deus Pai e movidos pela ação do Espírito Santo oremos pela igreja pelos homens e pelo mundo suplicando com toda confiança Senhor escutai a nossa prece Senhor escutai a nossa prece pela Diocese de Dom Vladimir suas paróquias e fiéis pelos seus pastores e comunidades religiosas e por aqueles que não professam a mesma fé oremos Senhor escutai a nossa prece pelos homens que são conduzidos pelo Espírito pelos que fecham o coração aos seus apelos e pelos que têm inveja dos dons alheios oremos Senhor escutai a nossa prece por aqueles que no dinheiro têm o seu Deus pelos trabalhadores privados de salário e pelos que morreram por não terem o que comer oremos Senhor escutai a nossa prece pelos que julgam depositários da verdade pelos que se deixam escravizar pelas paixões e pelas crianças escandalizadas pelos adultos oremos oremos Senhor escutai a nossa prece pelos professores e alunos de todas as escolas pelos que vão entrar no último ano de estudos e pelos que já terminaram mas estão desempregados oremos Senhor escutai a nossa prece pelos que entre nós são imagem de Jesus pelos que rejeitam a intolerância e a vaidade e pelos que procuram ser fiéis ao Evangelho oremos Senhor escutai a nossa prece repita comigo nesse momento Espírito Santo de Deus vem sobre mim eu preciso Espírito Santo da tua graça da tua luz porque eu quero Senhor que o meu olhar seja um olhar de gratidão de esperança de reconhecimento da glória do Senhor na minha vida eu quero que as minhas mãos sejam as mãos de Cristo para fazer o bem para levar o amor o perdão a esperança o encorajamento que as minhas mãos Senhor possam estar levantadas sempre em louvor em ação de graças mesmo no sofrimento porque a tua palavra me ensina que eu devo dar graças em todas as circunstâncias Espírito Santo de Deus fortalece os meus passos para que os meus passos sejam os passos do Cristo para que eu possa caminhar rumo a vida eterna porque eu quero Espírito Santo ganhar o céu o céu é o meu lugar a eternidade com Deus é a minha pátria por isso Espírito Santo renova o meu olhar renova os meus sentidos que o pecado não tenha força na minha vida por isso vem Espírito Santo levanta-me Senhor santifica-me Senhor faz-me uma pessoa nova faz-me uma pessoa nova vem controlar todo o meu ser levante os seus braços e vai cantando peça vem dirigir o meu viver o meu pensar sobre a sua fronte o meu falar sobre os seus lábios o meu sentir o meu agir isso, cante com poder Espírito isso, clame Espírito Espírito Santo de Deus mais uma vez com autoridade de batizados Espírito 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 Santo de Deus Obrigado Espírito Santo de Deus pela tua graça em nossa vida vai agradecendo ao Espírito Santo vai agradecendo ao Senhor porque nesta Santa Missa Ele quer renovar o nosso olhar as nossas mãos e o nosso caminhar obrigado Espírito Santo pela tua vida na nossa vida Obrigado Senhor por aqueles que nos acompanham e que são visitados também neste momento pelo Espírito Santo Louvado seja o teu nome Senhor e aí aproveita são